Esta música eu fiz Pra louvar o meu Senhor Eu danço e bato palmas E canto com amor Quando eu estava lá no mundo Eu era infeliz Minha vida era tão triste Eu não tive o que eu quis Eu entrei na igreja Encontrei a Jesus Estendeu minha mão E me deu paz e luz Esta música eu fiz Pra louvar o meu Senhor Esta música eu fiz Pra louvar o meu Senhor Eu danço e bato palmas Com muito amor Eu danço e bato palmas Com muito amor Esta música eu fiz Pra louvar o meu Senhor Eu danço e bato palmas Com muito amor Com muito amor O povo de Deus Pode dançar Gritar e festejar Pois é um povo feliz Esta música eu fiz Pra louvar o meu Senhor Esta música eu fiz Pra louvar o meu Senhor Quando eu estava lá no mundo Eu era infeliz Minha vida era tão triste Eu não tive o que eu quis Eu entrei na igreja Pra louvar o meu Senhor Eu danço e bato palmas Eu danço e bato palmas Com muito amor Eu danço e bato palmas Com muito amor Eu danço e bato palmas Com muito amor Esta música eu fiz Pra louvar o meu Senhor Mas esta música eu fiz Pra louvar o meu Senhor Eu danço e bato palmas Com muito amor Eu danço e bato palmas Eu danço e bato palmas Com muito amor Mas esta música eu fiz Pra louvar o meu Senhor Esta música eu fiz Pra louvar o meu Senhor Eu danço e bato palmas Com muito amor Eu danço e bato palmas Com muito amor As palmas As palmas